Olá, você já ouviu falar em terapia do luto? É muito comum entre os americanos e ingleses e pouco conhecida pelos brasileiros. É um trabalho de profissionais especializados, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, para ajudar as pessoas a entenderem o significado da morte, para enfrentarem e superarem a dor e o sofrimento provocados pela perda de alguém querido. A terapia do luto ensina que, na medida em que a morte é compreendida como um processo natural, mais fácil se torna a aceitação da nova realidade. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. A psicóloga especializada no tema, Lucie Mayra Arantes, o radialista Vitor Piovan, cinegrafista, colega nosso aqui da TV Alespe, e a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Assembleia Debate. Doutora Lucie, antes da gente entrar diretamente no tema, a terapia do luto, é preciso entender, primeiramente, o significado da morte. Qual o significado da morte? Então, quando a gente para para pensar sobre a morte, a morte é a única coisa natural da vida, né? É a única certeza que a gente tem, e é a única coisa que a gente nunca pensa. Você nunca pensa, eu vou morrer. Ou quando você começa a ter esses tipos de pensamento, normalmente cria uma disfunção, ou vira uma síndrome do pânico, ou tem algum outro tipo de problema. Mas, naturalmente, a nossa vida em geral, a gente vai tocando, a gente não pensa, eu vou morrer, eu vou fazer isso porque eu vou morrer. Você vai vivendo. Então, entender a morte é algo que seria muito natural, mas no nosso dia a dia, acaba não sendo algo que está no foco. Você só entra em contato com a morte quando você vive essa experiência, ou quando alguém próximo a você perde alguém, perde alguém. E nesse momento, fica muito difícil para uma pessoa que não viveu essa experiência, de perder alguém, entender o que o outro está sentindo. Não tem ninguém, eu não conheço ninguém que passe por uma experiência de perda, de morte de alguém querido, que não se transforme, que não mude a sua vida. Então, dificilmente a pessoa vai ser a mesma pessoa, vai conduzir as coisas da mesma forma, vai olhar da mesma forma que olhava antes desse momento. Então, a morte, ela transforma a vida de qualquer um que passa por esse momento, em todos os sentidos. Quer dizer, que quem não passa por esse momento não tem a real noção do significado da morte. Essa é a conclusão. Do sentimento e da grandiosidade que isso envolve, porque envolve muita coisa. Envolve, você não perde, por exemplo, o marido. Você perde o companheiro, você perde o amigo, você perde o amante, você perde a pessoa que te ajudava a consertar as coisas na sua casa, você perde o apoio que você tinha, você perde até aquele com quem se brigava muito. Então, assim, você perde uma série de coisas ao mesmo tempo. E não tem como você continuar na mesma linha. Então, a tua vida muda em termos de estrutura, em questões financeiras, em reorganização. Então, aceitar isso e absorver toda essa mudança é um processo muito difícil e dolorido. Mas se está certo não pensar na morte no dia a dia, vamos vivendo. É natural. Sim, sim, sim. Porque nós temos muito mais pulsão de vida do que de morte. Mas é bom lembrarmos que esse posicionamento serve muito para a América Latina. Tem que entender isso. Porque aqui nós enxergamos o morrer de uma outra forma. Então, esta forma que ela colocou serve, é uma luva para a América Latina. Sociedades diferentes pensam e formam... Culturas diferentes, não sociedades. Culturas. Culturas diferentes, que são diferentes de sociedades. Porque aqui você vai, por exemplo, no enterro de um japonês ortodoxo, você não vê ninguém chorando, ninguém se esperneando, ninguém nada. Por exemplo, a questão é cultural também, do âmbito religioso. Você vai no enterro de um espírita, você não vê ninguém se lastimando. Porque ele passou para uma outra vida, aguarda um novo momento e acredita na reencarnação. Então, essas questões que ela coloca são para pessoas que são eminentemente brasileiras, que têm uma cultura católica ou religiosa que acredita na espera e na purificação da alma e de que se essa alma vai ser salva ou não numa segunda vida. Pode parecer até estranho, mas é correto dizer que a morte faz parte da vida nesse sentido? É correto dizer que a morte é a finitude da vida. É o ponto final da vida, é o ponto final da vida, morte. Isso é correto dizer. Porque ela sempre existiu, ela sempre esteve aí e fomos nós, sociedade, aí sim sociedade, acoplados a conhecimentos e a culturas diferentes, que fomos colocando saberes, experiências, olhares diferentes sobre este processo. Deputada, a senhora é da área da enfermagem e deve ter visto muitas situações, muitos dramas vividos aí pelas famílias em relação à perda de seus entes queridos. Como é que o profissional da enfermagem lida com isso e que lição de vida a senhora tira dessas situações? Bom, eu posso te dar um dos profissionais de enfermagem, eu posso te dar a Sara sem ter passado pelo processo de experiência brasileira, pura, sem ter passado pelo processo e a Sara após a experiência. Então, o profissional enfermeiro, ele entende que a morte vai existir e, em muitos casos, os profissionais de saúde entendem a morte como uma falta de capacidade. Por quê? Eu lutei, lutei, lutei e eu, quando chego para a família, digo assim, nós fizemos tudo o que nós sabíamos e até o que nós não sabíamos. Infelizmente, o seu parente partiu. Nós entendemos como incompetência, como se fossem nós, os profissionais de saúde, quem determinássemos a vida ou não. Essa é a primeira coisa. A Sara, eu nunca consegui entender a morte, porque eu achava que, desde quando eu era pequena, que a gente tinha que viver para sempre. Porque eu tinha nascido, por que eu tinha que morrer? E a primeira coisa que eu perdi foi um coelho. Eu falei, ah, mas ele é bicho. Então, depois, eu chorei muito por causa do coelho, eu ganhei uma tartaruga. A tartaruga está viva até hoje. E a tartaruga me segue. Comigo, a tartaruga já está há 35 anos. Comigo. Mas, há 20 anos atrás, na mesma semana, faleceu meu pai, faleceu a minha filha e faleceu o meu esposo. E aí, eu aprendi que não é com a morte que se aprende ao respeitar o luto. Mas é com o luto que se aprende a respeitar a morte. Porque a dor foi tamanha, o momento foi inusitado, porque meu pai foi fazer um cateterismo, teve um choque anafilático. Na noite que ele teve choque anafilático, eu dei a luz a uma menina. Passado uma semana, a menina morreu. Na morte do enterro, na volta do enterro dela, meu marido foi atropelado e faleceu. Então, eu tive assim, me desculpa a expressão, posso usar uma expressão comum? Eu tive que levar muitas porradas para poder sentar e hoje, talvez, discutir isso com essa tranquilidade, mas não com menos dor. O que significa, sim, o luto também não é... Eu aprendi também, isso é um aprendizado meu. O luto não é só aquele momento em que passa uma semana, 15 dias e depois todo mundo esquece. Quem vive o luto, vive o luto eternamente. Em diversas fases, em momentos diferentes, com crenças diferentes e com dores diferentes. Mas, para quem ama, o luto, principalmente no meu aprendizado, e eu não sei se porque eu perdi muito, num tempo muito curto, para o meu aprendizado de vida, foi alguma coisa assim que transcendeu a minha própria vida e que hoje, quando eu vejo que vai morrer, eu já começo a pensar assim, é natural, vamos ter que viver com isso. E por isso que eu sempre luto aqui dentro, você sabe, que eu tenho um projeto de lei que trata do cuidado paliativo, que é para que nós, profissionais da área de saúde, não fiquemos o resto da vida tentando manter vivo quem poderia ter simplesmente finalizado um tempo aqui na Terra, neste corpo e nesta vida, e ter simplesmente se desligado dela, saído dela, com a sua crença, com a sua vivência, mas de forma natural, sem tanto tubo, sem tanto aparelho, sem tanta medicação e sem ter ocasionado tanta dor para viver, por quê? Vitor, a deputada Sara Munhoz destacou que o luto é para sempre. Conta a sua experiência. Você perdeu uma filha com 37 anos, é isso mesmo? O luto é para sempre? Como é que você lida com isso no dia a dia? Ah, é difícil. É difícil. Vamos seguindo. Posso falar uma coisa? Claro, claro. Eu entendo, Vitor, porque nós estamos preparados para perder os nossos pais, nós não estamos preparados para perder os nossos filhos. E quando eu perdi o pai, o marido e o filho, eu sentia três dores numa só. Eu ia fazer essa pergunta anteriormente, deputada, não tem como traçar essa diferença? O pai, a filha e o marido? Tem. Eu vou te explicar, Vitor, se eu tiver, eu estou só interferindo porque eu estou entendendo a sua dor. É uma enfermeira olhando para o Vitor, um amigo de trabalho, e eu estou entendendo a sua dor, tanto que a minha dor também não é diferente da sua. E eu estou entendendo a dor de perder um filho. Porque o pai sempre nos preparou para o seguinte, olha, meu filho, faça isso, porque quando você crescer e eu morrer, você vai estar preparado para isso. A gente foi preparado assim, olha, você tem que estudar porque se eu morrer, você tem que trabalhar porque se eu morrer, você tem que ser uma pessoa boa porque se eu morrer. Então, quando você vê a morte do pai e da mãe, você chora. Mas você entende que existe uma finitude até porque ele veio antes de você. Agora, seu filho, não. Seu filho, você está fazendo tudo para que ele floresça, para que ele cresça, para que ele vá adiante. E nele você deposita grandes esperanças suas. Você vê um filho nascer, você não espera ver um filho morrer. Não, e quando você vê o filho morrer, a sua esperança vai junto. E o que é pior, ele perdeu com 37 anos, então ele perdeu uma filha com uma história de vida. E eu perdi uma filha que não teve uma história para contar. Olha os dois extremos aqui. E eu perdi um marido, e aí eu perdi nesse marido todo esse apoio, que era quem talvez fosse me ajudar a viver o luto do meu marido e viver o luto da minha filha. Então, Vitor, você é um herói da resistência que está sentado aqui hoje. Então, eu lembro a minha filha a todos um instante. Quando eu penso em casa, eu lembro, porque morava comigo. E ficou as crianças lá, os netos, tudo, está lá comigo. Cada vez que eu olho para cada dia. Todos eles têm um pedacinho dela, é isso? Quantos netos você tem? Da que morreu, quatro. Da que morreu, tem quatro. Quantos anos eles têm hoje? Nove, doze, quinze e vinte e três. O de nove parece o quê com ela? O de nove é ela todinha. E como é que ele é? É menina. É menina igual, é. E aí é espevetada, tudo, como ela, não? Igualzinha, o corpo, o pé, tudo, tudo igual, cabelo, tudo. Então, quando você olha para ela, você está vendo a sua filha. Então, isso tem ajudado o seu luto a doer menos, não é isso? Ajuda, mas... Ajuda, mas lembra. Mas lembra, total. Depois, o outro menino. Passou a de nove, tem o de... Passou a de nove, tem a de doze. A de doze. A de doze é menina? É menina. Tem o quê dela? Só o rosto. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso. O outro tem de... A outra tem dezesseis, também parece um pouquinho com ela, não tanto. E o de vinte e três? De vinte e três também não tanto. É a que aparece mais com ela de... A de nove. A mais nova. A mais nova. O que que ela tem, assim, que faz você... Porque, assim, tem uma outra coisa que a doutora depois pode até falar, que tem certas horas que a gente olha para a pessoa, a gente consegue sentir o cheiro, é ou não é verdade? Você abraça a sua neta, no abraço do outro você sente o perfume do que se foi. Sente, sente o aperto, é o mesmo aperto da mãe, né? A pele. A cara da pele. E o jeito de beijar igual, também? A voz, também. É? E aquela coisa de sentar assim para de você, vou? É ou não é verdade? É verdade. Quando chegava em casa... Você está vendo porque a gente vive de luto a vida toda? E porque só entende a dor do luto e por isso que eu digo, desculpa a doutora ter falado, mas a senhora pegou dois que têm duas experiências que estão aqui, só para... Nós usamos um pouquinho mais para falar, porque a nossa dor explica a sua necessidade de dizer para as pessoas, olha, morrer não é ruim. Mas a gente vive com isso, né? Só uma questão, Vitor. Quanto tempo você perdeu a sua filha? Já tem quanto tempo? Já vai fazer três anos, né? Agora em novembro. Você tem três. Eu tenho 25. O que a gente percebe, assim, no Vitor, é que ele ainda está vivendo a melancolia do luto. Melancolia é essa dor, né? Então, assim, quando você está nesse momento, dói. E o luto é uma dor física, porque dói o peito, dói as costas, você deita, você não dorme. É uma dor, né? E quando você consegue superar todo esse momento que você está vivendo e aceitar a morte da sua filha, você passa a ter saudade, a ter tristeza, vai chorar, vai se lembrar, vai olhar para ela, vai resgatar a tua filha, mas não vai doer tanto. E essa dor, é que é a dor quando a gente, quando vem para o consultório, é uma dor que a pessoa não aguenta. A pessoa já está entrando num processo depressivo que é muito comum, que faz parte até do luto. Pode falar. O fato dele estar nessa fase de viver a melancolia do luto significa que existem várias fases. E é a terapia do luto que ensina a cada um a lidar com cada uma delas. Como é que é esse processo da terapia do luto? Na verdade, a gente não ensina. Na verdade, nós somos só suporte para que ele vá ampliando essa visão, liberando todas as emoções. Porque, assim, dependendo do vínculo afetivo, né? Eu acho que você viveu uma experiência, e a gente fala isso, mortes múltiplas, é muito complicado o luto. Você deve ter vivido esta melancolia por muito tempo, né? Então, poder ser esse suporte neste momento e trazer para a pessoa... Porque, assim, quanto mais vinculado eu tiver a pessoa, quanto mais dependente eu for dessa pessoa, mais difícil é para eu aceitar a morte. Então, neste momento, é um trabalho de transformação. Então, assim, é ter que lidar com coisas que a vida não dá escolha para a gente. Então, querendo ou não, perdeu o pai, perdeu o marido e perdeu o filho. Mas, olha, a conta está vencendo, tem que comprar comida... Você continua vivendo? Você continua vivendo. As pessoas tentam te consolar, nada te consola. A maioria das pessoas descrevem a sensação é... Eu quero ficar deitada numa cama que ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Porque é um momento tão dolorido que a vontade é se fechar. E por que que irrita tanto a gente quando alguém fala assim... Porque não é o sentimento do outro, é o meu. E há uma frase que é terrível que a gente escuta. O tempo é o melhor, amigo. Você vai se sentir melhor com o tempo. Porque naquele momento ninguém quer sentir nada. Essas palavras podem atrapalhar essa recuperação da pessoa para a vida normal. É muito complicado quando você recebe a notícia da morte de alguém, ter que dizer alguma coisa para aquela pessoa de conforto. Porque tudo que você disser não vai ser... Não serve. Não serve, não serve. E a gente toma cuidado com as palavras para poder fazer a abordagem dessa pessoa. Como não atrapalhar? Então, assim, não tem palavra certa. Eu acho que cada um é cada um. Eu acho que a melhor forma é você abraçar. Às vezes você não tem que falar nada. É só estar junto ali. Às vezes é até melhor. Porque quando você tenta consertar ou tentar consolar a pessoa, nada naquele momento é possível dessa pessoa se recuperar, se consolar. E o tempo também vai dificultando isso. Porque a pessoa muitas vezes continua chorando, continua se lamentando. E chega uma hora que você não sabe mais no dia a dia o que fazer para tirar essa pessoa dessa dor. Então, você vai conversar, ela lembra da pessoa que morreu, chora. E aí, tá bom, tá chorando. E o que eu falo, né? E vamos se distrair. Vamos no cinema? Ninguém quer ir no cinema, né? Ninguém quer sair nem de casa. Então, assim, o que fazer nesse momento? É dar suporte. E uma das coisas que a gente recomenda é não fuja da conversa sobre a morte. É importante abrir espaço para falar, porque a gente vai se fechando. O amigo já não sabe mais o que falar, ele já nem fala da morte. Então, você se fecha. Tem momentos que você não encontra mais espaço. Eu não sei se você está vivendo isso. Então, tem muitas vezes que você quer falar sobre a sua filha, mas não tem, não cabe. Então, você vai guardando, guardando, né? É, a gente quando começa a falar, você começa a lembrar e começa a chorar, se sentir. Sim. Mas, no meu caso, no meu caso, eu fico me sentindo culpado, porque você tem um plano para a filha, para a vida dela, então. Aí, interrompeu ali. E aí, você fica se sentindo, assim, culpado. E essa interrupção, você deu como? Onde foi que eu errei? Ela faleceu do quê? Ela faleceu de pneumonia. E por que você pensa que você é culpada? Você diz assim, eu me sinto culpada. É porque ela teve muitos problemas com o marido. Eles viviam lá comigo, moravam comigo. Teve muitos problemas com o marido. Ela teve problemas de ordem pessoal que podiam ter prejudicado isso? Teve. Muitos problemas com o marido moraram comigo lá 17 anos. Depois dos 15 anos, aí começaram a desentender e tal. E ela foi tendo os filhos. Teve o primeiro, depois teve o outro, a outra, a outra. E ele sempre naquela vida que não desenvolvia, não desempenhava em nada. Aí ela falou, não, vou estudar, eu tenho que estudar e tal. Aí ficou naquela briga de ciúmes e tal. Ia na porta da escola e tal. Até que um dia ele saía, ficava uma semana e pedia para votar. Ia lá, ficava com as crianças, pedia para votar, deixava votar, ficar lá morando lá. Aí teve um dia que ele saiu e falou, não, agora eu vou. Aí arrumou a separação. Mas antes de fazer a separação, o promotor falou, não, tem que ver a pensão, tem que pagar a pensão. Aí foram lá discutir a pensão e tal, ele ficou pagando uma pensão de 218. Pagou dois meses. Aí nesses dois meses ele, ele, aí acertaram para fazer a separação. Quando foram lá, eles acertaram para não separar. Aí quando ela chegou em casa, ele estava fora, ele não estava lá. Ela chegou em casa, pai, eu falei, Mônica, você separou o filho? Não, pai, eu não... Não tive coragem. Doutora Lucie, em que momento deve ser iniciada a terapia do luto? É logo que acontece a morte de um ente querido, tem que passar um tempo, a pessoa tem que perceber que ela não conseguiu fazer a retomada e aí ela inicia uma terapia. Como é que funciona isso? E quais são os tipos de terapia? Tem individual, tem por família também? Por família. Então, na verdade, assim, olha, o quanto antes procurar ajuda, melhor. O que faz a gente ficar tão preso nessa dor? Então, o Vitor trouxe uma palavra aqui que a gente usa muito no processo terapêutico, que é um dos sentimentos que é a culpa. É muito difícil aceitar a morte uma vez que eu me sinta responsável. E é muito comum eu ouvir assim, eu devia ter levado para o Einstein, eu devia ter levado para o tal hospital, eu devia ter consultado o tal médico, eu devia ter feito aquele exame que eles falaram, mas eu devia ter dado aquela medicação que custava muito, eu devia ter vendido o meu carro, a minha casa. Por quê? Porque tem sempre os sentimentos, e é isso que traz essa melancolia, que é a culpa, a raiva, o arrependimento. Então, assim, eu devia ter ido lá e resolvido a vida da minha filha. Não ia dar certo, não ia funcionar, né? Então, é poder entender esse processo e sair desse sentimento, sair da culpa, sair da raiva, da mágoa. Quando a gente consegue lidar com esses sentimentos, você consegue aceitar a morte como algo natural. Enquanto esses sentimentos pegarem a gente, a gente fica com essa, eu devia, se, se. E esse se é muito cruel. Eu concordo com você, quando a gente está preparado com essa história de, eu estou preparada para perder o meu pai, mas não estou preparada para perder meu filho. E o filho tem isso que você falou, a responsabilidade. Tudo que é do filho, a gente tem dupla de responsabilidade. Se o filho é mal criado, eu fico brava com o filho porque ele foi mal criado, mas eu fico brava comigo porque eu não dei educação direito para esse moleque. Por isso que ele está mal criado. Então, quando a gente tem essa mobilização do filho, é muito, fica muito mais pesado. E não tem tempo. Eu já tive clientes, por exemplo, que a filha tinha morrido há cinco anos e há cinco anos ela não saía de casa e chorava e nada resolvia. Ela não conseguia, continuou casada, mas assim, era a melancolia pura. Tanto é que quando ela começou o processo terapêutico, ela só chorava. As primeiras sessões eram só chorar, 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 chorar. Até que uma hora a gente começou a trabalhar as emoções, começou a trabalhar tudo o que ela estava vivendo e aí ela começou a olhar a vida dela, como é que ela estava. E quando ela olha, ela reconheceu que a filha morreu com 15 anos e já era um problema congênito. Então, nesse momento que ela reconhece que ela não teve culpa, que ela não teve nada, ela conseguiu olhar a família que já estava completamente desestruturada. Um filho bebia porque se sentia culpado, porque a irmã morreu, porque não gostava da irmã, porque brigava com a irmã. O outro estava brigando com todo mundo, não lembro se estava com drogas. Eu sei que a família estava totalmente desestruturada e ela não conseguia olhar o que estava acontecendo. Ela só estava mergulhada nessa dor. E aí, depois de um tempo de terapia, que é até muito difícil dela se perceber nesse processo, ela me contou que tinha ido no cinema com o marido. E eu sempre pergunto, como é que você está? Ah, está tudo igual, está tudo igual, está tudo igual, até que ela se posiciona dessa forma. Então, é poder olhar, é poder abrir o foco. Esse é o programa Assembleia Debate, você está aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje é a terapia do luto. Vamos fazer um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje é a terapia do luto. Deputada Sara Munhoz, ainda naquele raciocínio do sentimento de culpa, que a gente abordava no bloco anterior, a senhora acha que essa sensação sempre vai existir? Se a pessoa estava doente, você vai chegar à conclusão que não deu a devida atenção, não deu os cuidados necessários. Culpa. Se ela sofreu um acidente, você estava junto, culpa. Você não pode evitar o acidente, seja ele da natureza que for. Ou se não aconteceu nada, foi uma morte súbita, ah, mas eu não estive com a pessoa, o tempo que eu gostaria de ter estado, falhei, a correria do dia a dia, culpa novamente. Gente, sempre vai haver isso. Não, eu acho que o ser humano é insaciado. Se ele é rico, ele quer ser mais rico. Se ele tem uma dor, a dele é a maior do mundo. Se ele tem um sofrimento, é só porque cai em cima da cabeça dele. E se nós estamos com a morte, você só consegue se livrar dessa culpa quando você consegue entender que a morte era um momento de finalização. Então, por exemplo, o meu pai teve um choque anafilático. Ele tomou um contraste para fazer o exame do coração e teve uma alergia muito violenta, entrou em coma e depois de uma semana faleceu. A minha filha nasceu com uma doença que era tetralogia de falou. Na época não tinha cirurgia para isso. Os vasos do coração dela eram invertidos, na ligação coração-pulmão. Aí ela não aguentou. Aí ela faleceu. E o meu marido foi... era para eu falecer junto. Mas eu e a minha mãe saímos do carro, fomos para o bar, pedi para parar num bar para eu poder me livrar de necessidades fisiológicas. E eu só ouvi o barulho assim. É crepte! Um caminhão passou por cima do carro e a gente enterrou o carro junto. Então, eu tive três situações ímpares em uma semana. Então, assim... Sabe, Vitor, comece a olhar junto com a doutora até. Eu acho que vocês podem ver isso. Porque a gente pensa que nós somos culpados. Mas se você pensar... Pensar não. Tiver claro dentro de você que, primeiro, não somos deuses. Segundo, que as outras coisas caem, quebram, perecem. Até o que era para durar eternamente perece. Acaba de alguma forma. A gente consegue viver melhor com isso. Quem sabe, se você, hoje, ao sair daqui e começar a pensar um pouquinho diferente, isso doa menos. Quem sabe, Deus até não te recompensou com uma filha que é tão... com uma neta que é tão semelhante. Né? E quem sabe, assim, se você pensar melhor, pensa um pouquinho. Será que ela não tinha cumprido a meta dela aqui? E talvez a tristeza dela em ficar viva e estar vivendo daquele jeito não era muito mais complicado do que se ela conseguisse em um determinado momento? Será que não foi até uma opção dela querer ir? O que você acha? Então, eu já... eu me sinto culpa por ter deixado ela e sair com ele, né? Porque ela já tinha passado, por tudo que tinha passado, eu me sinto essa culpa. Eu devia ter segurado. Não, não vai. Fica. Eu me sinto que eu fiquei muito tempo com essa culpa, sentindo isso e não tinha quem me tirava. Mas conversando com as pessoas e tal, nem sei quem me falou. Não, Vitor, você fez tudo, você foi um pai exemplar. Você fez tudo que podia fazer, entendeu? Então, eu... hoje eu sou... ainda choro ainda. Claro. Sou um... A dor está aí, né? Fico chorando, né? A dorzinha está lá dentro. Mas eu sinto que eu não pude fazer, não fiz mais, porque eu não tive condição. Mas tudo que eu pude fazer, eu fiz. Segurei até o máximo que eu podia. Você me desculpa, mas você continua fazendo. Porque você sabe por que ela foi? Porque ela tinha certeza que os filhos dela estavam amparados. Porque senão ela não teria ido, Vitor. Então, olha, cuidado com essa culpa aí. A sua filha foi porque ela tinha certeza que você ia cuidar dos filhos dela. Que as crianças estavam bem. Então, você não tem culpa. Você deu para ela uma condição, uma qualidade de morte, onde partir era a garantia de que os filhos estariam bem. Você já pensou nisso? Eu penso e enquanto eu puder, eu existir, eu vou cuidar deles, né? E elas falam para mim, Vô, o senhor nunca vai deixar eu, meu pai, meu pai me levar, né? O senhor nunca vai deixar. Então, enquanto eu estou na defensoria, lá, lutando para ficar com elas e tal, e demora um pouco, né? Três anos já e não consigo. Olha o que você falou. Eu estou lutando. Lutando. Você não desistiu? Não desisto. Então, pessoas culpadas não lutam. Porque o culpado, ele já é um derrotado por definição. Então, me desculpa, mas você está saindo da culpa e entrando para defender aquilo que você ama. É verdade. São pessoas que você ama e que você está colocando aqui. Eu estou defendendo. Então, olha, o seu... O bicho Vitor já acordou. As garras do bicho Vitor já pegou a filharada e está começando a tocar um mundo diferente. É, a vida começou de novo, né? Pronto. A minha vida começou de novo. Como eram os netos, como eram os filhos dos netos agora. Olha aí, doutora, o que a senhora falou. É o processo de mudança, não é, doutora? Total, né? Transformação total. Como é que se inicia a terapia do luto? O profissional, ele tem que identificar na pessoa que perdeu alguém querido, aquilo que faz sentido à vida dessa pessoa. Como é que você identificaria isso no Vitor? Então, na verdade, assim, o Vitor contou um pedaço da tua história, né? E eu queria fazer uma pergunta para ele. Você, com certeza, ao longo da tua história com a tua filha, você orientou ela em várias situações. Nossa, várias. E ela tinha a opção de fazer a escolha dela, seguir o que você estava falando ou fazer, tomar outra decisão. Foi, foi isso. Sempre, foi assim. No dia que ela te contou, pai, eu quero passar um mês com ele. Eu estou indo, eu não separei dele, eu vou morar com ele porque eu gosto dele e a gente vai ficar junto. Daqui um mês eu venho pegar as crianças. O que você disse para ela nesse dia? Ela disse, filhos, você vai deixar os filhos com os outros? Não, pai, estou deixando com você e a mãe. Eu volto para buscar eles. Então, filha, você que sabe, você quer ir, né? Você vai. Mas eu acho que você vai voltar para ficar com a gente aqui. Porque o Valdir, porque a pessoa lá não, né? Mas ela não voltou, né? Ela fez a escolha dela. Fez a escolha dela. E no dia que ela foi internada, que o meu filho que internou, que eu estava trabalhando, que eu cheguei em casa, meu filho falou, pai, a Mônica foi internada, ela foi mal. E ela falou para mim, pede perdão para o pai e para a mãe, que eu estou fazendo isso porque eu amo ele, entendeu? Sim, sim. Você poderia, Vitor, ter feito, ter dito, ter brigado, ter feito qualquer coisa. Ela teria tomado a mesma decisão. A escolha era dela. Então, não estava no teu poder impedir aquilo. O que aconteceu com ela a partir daí, eu acho que, eu tenho que concordar com a Sara, a gente tem um limite de vida, né? E que a gente nunca sabe. Se eu prendesse ela, podia estar magoando mais ainda ela, né? Você jamais faria isso. Você sempre foi parceirão dela. Mas, Vitor, você poderia, se você prendesse, criar uma situação onde essa moça pudesse ter praticado suicídio, você já pensou nisso? Eu nunca pensei nisso, não. Então, pronto. Quando você permitiu que ela escolhesse, e olha, você foi tão permissivo, e foi uma pessoa de uma caridade, de uma benevolência humana tamanha, que você ficou com os filhos para deixar que ela se permitisse tentar mais uma vez. Ser feliz. Era isso que ela queria. Então, mas, nessa tentativa, ela buscava essa felicidade. Sim, sim. E que eu fiquei sabendo que, nesse mês que ela teve, ela foi feliz. Que lindo. Olha que lindo. Isso é muito bom. Então, olha que nós começamos com uma história de estamos terminando com o ovo. Doutora Lucy, vamos botar um outro ingrediente aí, que é a questão da religiosidade. Sim. Ou da religião, quer dizer, você recebe lá no seu consultório pessoas dos mais diversos credos. A aceitação da morte é possível em qualquer religião, do ponto de vista de qualquer religião, uma vez que, para a maioria delas, o corpo é perecível, a alma continua viva. Como é que funciona isso? Então, tem algumas religiões que a pessoa encara a morte de outra forma. Por exemplo, o espiritismo. Então, ele acredita numa reencarnação, ele acredita numa vida após a morte. Independente da minha crença, independente da minha religiosidade, eu vou sofrer do mesmo jeito. Porque, assim, eu sofro a falta, né? Na verdade, a gente é tudo egoísta. Quando eu choro, eu estou chorando porque está faltando para mim. Eu até sei que ele estava muito doente, que, puta, teria sido melhor morrer, mas que droga, eu estou sozinha aqui. Então, no fundo, no fundo, independente da crença, a crença é um suporte, sim, ela ajuda. Faz diferença. Mas a dor, a dor está ali. Faz diferença. Faz diferença, mas a dor está ali. Então, assim, a gente chora a falta, a gente chora o inconformismo. É muito comum as pessoas ficarem revoltadas com Deus, brigarem com Deus, não quero mais ir na religião. Ou então, até no próprio centro espírita, sei lá, falaram que ia ajudar ele, que ele ia melhorar. E aí ele morre. Então, se revolta. Então, é muito comum isso. Pode parecer. Por que é mais fácil a aceitação da morte quando a pessoa está doente, ela vai piorando, entra numa fase terminal, as pessoas, os familiares e amigos vão se preparando para que esse momento ocorra? Ou é aparentemente mais fácil? Não é exatamente isso. É uma desculpa para você dizer, olha, a pessoa descansou, estava sofrendo. Diferentemente de quando acontece uma morte súbita. Então, a morte súbita, a gente fica mais inconformado. A pessoa, quando já está doente, já está num processo terminal, a gente, eu vou colocar entre aspas, aceita melhor a morte pelo sofrimento do outro. Mas, no fundo, no fundo, quando a pessoa começa um processo de doença crônica e um problema mais grave, você já começa um processo de luto. Ali, a gente já diz que é luto. Porque a perda da saúde é um luto. Você perdeu a tua mobilidade, a tua vida, a tua capacidade de ir e vir. De repente, num determinado momento, você está dependendo de alguém e a família tem que se mobilizar para cuidar daquela pessoa. E tem, dependendo do estado que ela está, tem momentos que ela fica ótima. Então, todo mundo, opa, está ótimo. De repente, está mal de novo. Cada momento, cada fase desse momento da doença crônica é um luto. Então, a gente diz que, na verdade, quanto mais tempo a pessoa ficar nesse estado, a família tende a sofrer mais e carregar uma emoção muito maior e não tem preparação para a morte, infelizmente. A gente pode até racionalmente olhar e falar, foi melhor assim. Racionalmente. Mas emocionalmente dói muito. Então, a emoção, ela está presente em qualquer circunstância. Por mais racional que eu veja a situação e que eu compreenda, eu vou ter uma emoção da perda da pessoa. A sua experiência, deputada, se encaixa nisso? Porque foram todas mortes súbitas, né? E diferentes. Diferentes. Não se encaixa nesse raciocínio? Não, ela não se encaixa nesse raciocínio, até porque houve um encavalamento de dores. Então, eu só chorava e não sabia por qual dor delas. Por um lado. Por outro lado, passado um tempo que não foi pequeno, levou muito tempo, eu fui aprendendo a enxergar e a conviver com essa dor. Então, hoje ela existe, ela está guardada num lugar e tem um momento certo, ou às vezes tem alguma coisa que dispara aquilo. Aí eu também vou, me dou o luxo de sentar lá, chorar tudo que eu tiver que chorar, viver, porque aí eu digo, eu estou de luto, eu vou viver esse luto, eu vivo aquele momento de luto e saio dali com força para enxergar que a vida continua e que existem outras pessoas que estão muito mais enlutadas do que eu e que eu, que já consegui me fortalecer, consigo falar assim, olha, Vitor, olha nos seus netos a esperança de dias melhores, né? Doutora, olha, os seus pacientes passam por isso, passam pelas questões de religiosidade, mas amanhã vai ser diferente e é diferente mesmo. A senhora teve outros filhos, deputada? Eu tive mais dois e os outros dois morreram. Não era para ter, o que eu posso fazer? Eu não vou brigar com Deus. Eu acredito em Deus. E nesta fase, dos outros dois que nós... Ah, esses já foram diferentes, foi morte intrauterina e eu passei 54 semanas com um negócio que nós chamamos de síndrome do caixão ambulante. Eu era um caixão. Deu para piorar. Estava ruim? Deu para piorar. Eu era um caixão de gêmeos. E eu carreguei esses gêmeos em caixão 51 anos. 50, um ano não, 52 semanas. Quase um ano. Faltava duas semanas para completar um ano, nasceu um, depois nasceu o outro. Porque na época não tinha cesárea para tirar isso e nem se pensava nesse tipo de coisa. Então, além de viver o luto, eu consegui ser um caixão ambulante. Acho que por isso que minhas rugas não ficaram tão assim. E eu hoje consigo brincar com isso, porque durante 52 semanas você tem que aprender a viver a vida e a morte dentro de você mesmo. Doutora Lucy, qual a diferença entre psicologia da morte e terapia do luto? Uma coisa dentro de outra é uma área da qual a outra se deriva? Na verdade, a terapia do luto é uma psicologia e é o olhar à morte. É a psicologia onde a gente olha esse campo. Tudo que envolve morte, perda, não tem diferença. Terapia de luto ou psicologia do luto é a mesma coisa. É o olhar da morte. Toda a abordagem é feita apesar dos vínculos afetivos. Então, a gente trata muito o vínculo, porque é isso que prende a gente, a pessoa. Os tipos de morte, isso é muito importante, porque uma situação como você viveu, com uma morte múltipla, é isso mesmo. Você não sabe nem por quem você chora. Não sabe nem o que você está sentindo. Você sabe que você está destruída. Então, o olhar é tipos de vínculo, tipos de morte, como que se configurava essa relação, mas o olhar é da morte. A terapia é voltada com esse olhar, é específico. Normalmente, esse tipo de cliente, ele não traz outra demanda. Ele traz a demanda do luto, da dor, do sentimento, da dificuldade, da dificuldade de enfrentar a vida, da dificuldade de olhar para os netos e ter que falar da mãe e sem chorar, porque você não quer que eles chorem. A dificuldade, o medo, porque a morte, ela traz uma coisa para a gente, que é a consciência da morte, da nossa morte. E aí, a gente passa a olhar também a morte de outra forma. Quando eu vejo... Mas a vida também. Sim. Coisas que você dava grande valor antes, e que eram besteiras, você passa a pular essa parte. E assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é louca, você está num velório e não está chorando. Não, porque eu já vivi isso e vi que eu tenho que estar forte para poder ajudar o outro. Coisas que, às vezes, por exemplo, você mesmo deve estar vendo isso, Vitor. Coisas que com a sua filha, de repente, saia faísca, com os seus netos já não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. Porque a gente já começou a dar valor para a vida e valorizar a vida sob um outro foco. Aí eu queria só saber uma coisa, que eu não sei responder. A gente sai do luto? Então, você, eu diria que você não está em luto. Agora, a tristeza, a saudade, a dor, essa você vai levar sempre. Mas você não está num processo, você está diferente do Vitor. O Vitor está em luto. Sim. O Vitor está melancólico, ele não consegue lidar com isso. Ele ainda não aceitou a morte da filha. Racionalmente, ele até, lógico, aceitou. Mas emocionalmente, ainda está difícil. Ele entendeu, mas não internalizou. Não, fica guardado, né? Não está fácil. Não tem culpa. É guardado. Entendeu? Mas internalizou. Isso, diferente de você. Você já aceitou a morte, você encara a morte de outra forma. E quando você diz para mim, a gente aprende a valorizar a vida, é porque você aprendeu a olhar a morte de uma outra forma. E aí a vida tem determinadas coisas que são mais importantes, que antes não eram. Então, é essa transformação que a gente passa e nunca mais o Vitor vai ser o mesmo e ninguém que passa por ele não. Nenhum de nós, né? Nenhum. Muda completamente. Qual é o olhar, doutora Lucy, que cada um de nós tem que ter sobre a morte? Isso parte da fase infantil? Isso tem que ganhar espaço na escola, no currículo, na grade escolar? As crianças têm que crescer com esse olhar? Ah, porque até para projetar essa situação que a gente sabe que vai acontecer em algum dia, a gente não faz planejamento. Ninguém sabe o dia que vai morrer, mas na hora da morte é aquela correria. Você tem que enterrar, você tem que fazer tudo, você não tem cemitério, enfim. Então, como é que funciona esse planejamento desde a mais tenra idade? Uma das recomendações que a gente fala é... Trabalha, por exemplo, você contou a história do coelhinho, né? O coelhinho morreu. Não é o coelhinho que foi morar com o papai do céu. Ah, o papai morreu. Não. Normalmente a gente diz, ah, o seu pai agora está com os anjos, ou ele não está mais morando aqui, ou Deus levou. Não. O pai morreu. A mãe morreu. O coelhinho morreu. O cachorrinho morreu. É diferente quando a gente começa a ouvir isso desde pequeno e entender que morrer faz parte, né? Que as pessoas... Todo mundo é finito, as coisas são os objetos, né? Tem coisa que a gente adora, ama, de repente quebra. E eu sofro porque quebrou aquilo que eu não queria que quebrasse. Morreu. Morreu. Então, é lidar com a morte como, ok, não é que a gente ouve muito isso, então a gente tenta camuflar, a criança vai sofrer, não fala, tem que falar. Então, uma das primeiras coisas que eu faço no consultório é fazer a referência à morte. A sua mãe morreu, o seu filho morreu, o seu marido morreu. E as pessoas ficam bravas comigo, ficam com muita raiva porque elas não querem ouvir morreu. E o morreu é a primeira certeza que eu tenho na vida de que não muda, né? Não é uma opção o teu pai estar morando lá no céu. O pai não escolheu estar morando lá no céu. O pai morreu. Não é uma opção dele. Se fosse a opção do pai, ele estaria aqui comigo. Então, é importante a gente levar, encarar essa palavra que é... A maioria das pessoas evitam. É como normal, né? Eu falo da vida e eu falo da morte. Eu aceito a morte como eu aceito a vida. E aceito a minha dor de não ter aquilo que eu quero. E o luto não é só em relação à morte, é em relação a tudo que a gente perde na vida. Então, a gente perde o brinquedo, a gente perde a saúde, a gente perde um namorado, a gente perde a beleza, a gente perde o trabalho. Quantas pessoas que deprimem porque foram mandadas embora? É um luto. O tempo do programa está acabando. Vitor, como é que você sai do programa depois dessa nossa conversa? Eu saio mais confortado, né? Pelas palavras. Que a minha culpa não é tanta como estava o peso na minha consciência. Deputada, sua conclusão sobre o tema, por favor. Bem objetivamente. Seguinte, a vida é a melhor coisa que existe. Viver está acima de qualquer coisa. E parar de dar valor para pequenas coisas e dar valor para aquilo que realmente interessa. Se você ama, vá em frente. Se você quer fazer alguma coisa, ainda que faça como a filha do Vitor. Ela teve uma escolha e, segundo ele, ela morreu feliz. Então, eu acho que até para morrer feliz, nós temos que fazer escolhas boas durante a nossa vida. Eu já fiz as minhas. Deputada Sara Manhoz, muito obrigado pela presença. Doutora Lucimair Arantes, Vitor Piovan, obrigado pela presença de todos nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre a terapia do luto. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo tema. Transcrição e Legendas Pedro Negri